Então, é melhor a previsão. Quer falar alguma coisa? Bom dia. O que a gente tem a apresentar é mexer o tempo. É parte de B, é parte de C. De HIV, quem quiser fazer o tempo de HIV, a gente já tem aqui. Quem quiser fazer o tempo. Isso é? E assim, vocês sabem o que realmente significa o que é a AIDS, o que é o vírus que contrai essa doença. Vocês já ouviram falar como é o nome do vírus? Já? Quem sabe? Qual é o vírus que a gente que contrai para a pessoa ter AIDS? Hein? Quem sabe? Não? A gente chama só o vírus do HIV, o vírus do HIV. Que a gente chama o vírus da imune deficiência humana. Por que que hoje em dia muitas pessoas adquirem o vírus, mas não têm a doença? É o que a gente chama de soropositivo. São as pessoas que têm vírus, mas não desenvolveram ainda a doença. Certo? Então, por isso que é importante fazer o exame, certo? Porque muitas vezes é uma doença silenciosa e só adquire a AIDS depois de você ter uma doença oportunista que a gente chama, ou uma simples gripe, ou uma pneumonia, ou até vamos dizer assim, uma tuberculose. Ela pode desenvolver e pode aumentar por conta da pessoa já ter o quê? O vírus. E aí ele tem a doença muito mais grave. Aí sim, muitas pessoas descobrem que tem AIDS por outras doenças que adquiriu, porque ela vem muito mais séria. Por quê? Porque esse vírus da imune deficiência humana, ele o quê? Ele faz o quê? Ele baixa a imunidade da pessoa. Ele ataca o quê? Os órgãos nossos, as células de defesa. Que são justamente aquelas células que estão presentes para combater qualquer infecção que a gente adquire. Tá? Então vamos dizer assim, uma pessoa que tem AIDS, se ele tiver uma gripe, em menos de um dia, dois dias, ele pode desenvolver uma pneumonia. Por quê? Porque o sistema endológico dele está muito baixo. Então é por isso que a gente faz os exames. A gente, eu e a Dálsia, vamos estar fazendo aqui. Quem tiver interesse em fazer agora, o resultado sai com cinco minutinhos. Né? Cinco, dez minutinhos sai o resultado do exame de HIV. E a gente aproveita. Nada. Totalmente gratuito. Eu não faço. Viu? Mas a gente está aqui à disposição para fazer agora, vocês estão. Agora. Tá bom? Quem quiser fazer, tá certo? E, gente, como é que a gente sabe que a pessoa está com sintomas? Vocês sabem, gente, quais são os sintomas da AIDS? Hein? Não? Então, assim, ó. Pessoas que têm um emagrecimento muito rápido, chegam a perder 10, 12 quilos e menos 15 dias. Um emagrecimento rápido demais. Quem tem muita diarreia, né? A pessoa que está com muita diarreia, muita diarreia também é outro sintoma, tá certo? E essas doenças que elas apresentam muito mais graves, como eu falei, certo? Aquela pessoa que tem a doença, que tem a pneumonia, uma pneumonia muito mais séria, uma pessoa que tem tuberculose, hoje em dia toda pessoa que tiver suspeita de tuberculose, ele tem que fazer o exame do HIV. Por quê? Porque muitas vezes ele adquiriu a tuberculose porque o sistema dele está, a defesa dele está lá embaixo, tá certo? E o que mais? Como é que a gente chama aquela pessoa que ela tem o HIV, mas ela não tem a doença, ela não está com AIDS? A gente chama ele de quê? O soropositivo. Vocês sabiam que hoje uma pessoa, ela convida com HIV por 20, 30 anos. Então, por isso a importância de se proteger. Porque qualquer pessoa aqui, que ela estiver fazendo tratamento, ela não apresenta nada, nenhum sintoma. Quem estiver fazendo tratamento de AIDS e HIV, no caso, porque mesmo que ela não tenha doença, mas ela tenha o vírus, ela tem que se tratar. E existe um medicamento que é específico para quem tem o vírus, que a gente chama de os antirreglas virais, que é para realmente melhorar a defesa do corpo, onde a defesa dele fica igual para uma pessoa que não tem a doença. Então, é importante que as pessoas, todo mundo se previna. Por quê? Porque eu não sei. Eu posso estar lá na pessoa, às vezes, com HIV, tudo bem, não contrai. Mas o quê? Eu posso... Aí, durante a relação sexual, durante, vamos dizer, o contato sexual que você adquire, e você não sabe se aquela pessoa tem ou não, porque ela vai estar estampada na testa. E por isso, é importante para a gente se prevenir e usar o quê? O preservativo. Então, existe... O que é que você vai fazer? O que é o preservativo? É o preservativo. Eu acho que vocês pegarem, né? Aqui, em todo... Qualquer posto de saúde, ele tem o preservativo que fica à disposição para todo mundo estar pegando e estar se protegendo contra essa doença gravíssima. Porque, infelizmente, ainda não tem tudo. Tá certo? A gente vai passar aqui um videozinho para vocês, né? O data show me deu, mas a gente vai passar no computador esse video falando mais a respeito da AIDS, viu? Aí, vamos prestar atenção quando vocês estão sentados aí. E quem quiser fazer o teste, as informações estão disponíveis, viu? Só é. Tem que falar com ela aí para fazer o cuidado e faz o teste. Rápido, 20 minutos, ou não? 5 minutos. 5 minutos, você recebe o resultado. Rapidinho. Então, gente, às vezes você vai ficar se com medo, né? Só pra agir no dedinho. As pessoas têm que se com medo. Não, não vou fazer. Mas a prevenção é a melhor opção. Você tem que se prevenir. Como é que eu posso saber se eu vou contrair esse filho, se eu não vou fazer o exame? Então, gente, tem que se prevenir. E a melhor opção é isso aí, é a prevenção, viu? A gente tem que ter cuidado também, não só com o preservativo, mas com os outros... Tem outros meios que podem também se contrair a AIDS, viu? No caso da Alicatium, cada um compra o seu alicate, pra você ver quanto com a manicure leva o seu alicate, viu? Tem que ter bastante cuidado nesses materiais cortantes, né? Pra gente poder se prevenir da AIDS. Até mesmo porque não é só a AIDS que se adquire através do contato com sangue, né? Tem outras doenças, por exemplo, hepatite B, né? Hepatite C, a gente tem que ter o cuidado de fazer essa prevenção, porque a gente não vai estar se prevenir só contra a AIDS, mas também com outras doenças graves e sérias que são adquiridas durante contato sexual ou contato com sangue, que são alimentos contaminados, viu? Então, principalmente, por exemplo, com a Alicatium, que a nossa fala, é importantíssimo porque cada uma tem um serro, viu? Porque o material todo de manhã, a sua tesourinha, viu? A Alicatium, certo? Até a própria serrinha. Por quê? Porque você não adquire para o serro, mas tem alguns tipos de micoses que também são adquiridos por compartilhar esses materiais, certo? Tem alguma pergunta, pessoal? Se quiserem uma dúvida? A mãe que tiver durante a gestação, por isso que é importante, por que toda mulher que ela está se perguntando, ela tem que fazer esse exame? Por quê? Porque vocês sabiam que só tem menos de 1% de chance da criança nascer com a doença caso ela faça o tratamento durante a gravidência. Então, só passa para o filho, aquela mãe, realmente que é irresponsável, que não procura o tratamento, viu? Porque se ela fizer o tratamento durante a gravidência dela, descobrir a criança tem pouquíssimas chances de adquirir a doença. Viu? Então, é importante que vocês vejam as dicas e se você já procurou o corpo, já procurou a unidade de saúde, vai lá, porque você tem que fazer exame, viu? A gente fala aqui, mas são informações que a gente tem que compartilhar. Por exemplo, nós, o que a gente está fazendo hoje, o que a gente está fazendo para vocês um pouquinho para você saber, para que essas informações cheguem até mais pessoas, não só vocês que estão aqui. Mas se eu estou sabendo disso, eu vou falar para o meu vizinho, meu vizinho passa para outro, e isso que é importante, a informação em saúde, porque quanto mais a gente saber de saúde, mais qualidade de vida a gente tem, e melhor a gente vive, né? Porque a gente pode até ter, vamos dizer assim, a doença, que Deus o livre, mas você pode conviver com ela naturalmente se você tiver um bom tratamento. Obrigada.